Vamos trazer então quem é que tá apagando as velhinhas e completando a idade nova hoje? Vamos saber quem é que tá feliz da vida hoje? Olha, eita! O Davi Lucas, ele acha que era jogador, viu Bruno? Aqui ó, dois troféus aqui bonitos, né? Parabéns Davi, sucesso pra você garoto! A linda Vitória, parabéns Vitória, sucesso, paz, saúde! Quem mais tá apagando as velhinhas hoje? A Ariana Cabral, parabéns Ariana, que Deus te proteja hoje e sempre! Quem mais tá apagando as velhinhas? A Vitorinha, vitória pra você princesa, que Deus te proteja hoje e sempre, Vitorinha! O seu José João também é hoje apagando as velhinhas, parabéns seu José João, Deus te proteja sempre! A Jennifer também, parabéns pra você Jennifer! Sucesso, paz e saúde, garotinha linda! A Juliana, isso, Juliana, abraço pra você, sucesso, paz, saúde! Muito bem, parabéns, sucesso! O William Henrique, também completando a idade nova hoje, parabéns William! Sucesso pra você! O Guilherme Vinícius, parabéns pra você Guilherme! Paz, saúde, muitas felicidades! E a todos que estão completando a idade nova hoje, sejam se abraçados, beijados e amados por todos nós que fazemos o nosso fenômeno! Fica alerta!